Vamos saber agora quais são as dicas do fim de semana, é a nossa Agenda Cultural, na tela. Fim de semana chegou e amanhã tem show de Elba Ramalho no Festival Vibrar Brasília, com ingressos entre 40 e 140 reais. E tem muito mais. Tem Ellen Oleria no domingo às 6 da tarde como uma das atrações do Festival Favela Sounds, que é o fim de semana todo, online e de graça. Letícia Fialho é a atração musical de amanhã, 7 da noite, na Mostra Internacional de Cinema de Arquitetura, que está rolando online e no CCBB. Ampla programação com o site aí na tela. A Marebrega é a peça do G7, é sábado e domingo às 7 da noite no Teatro La Salle, ingressos a 35 reais a meia, lotação limitada por causa da pandemia. E para encerrar, a Orquestra Filarmônica de Brasília faz ensaio aberto ao público junto com o Trio Balanço, no Venâncio Shopping, na quarta que vem. Aliás, deixa que o maestro explica mais. Vamos fazer um concerto, um tributo a Luiz Gonzaga, num concerto chamado Gonzaga Sinfônico, que vai acontecer no dia 26, no palco do Vibrar Brasília também. Bom, esse do Luiz Gonzaga eu não perco por nada. E você, hein?